E aí pessoal, essa aqui é a parecida hoje. Fiquei aproveitar para falar aqui alguns nomes. Um abraço para o Ritinho. Um abraço para você e toda a família. Vou falar meio rápido aqui. Um abraço para a Elisângela, que tem participado sempre com o nosso canal. Peço a Elisângela, compartilho nossos vídeos aí com a família. Um abraço para você e sua família, tudo aí. Um abraço para o Newton. Que sempre participa também de nossos vídeos. Um abraço para Maria Aparecida. Para o Zinho Mil. Um abraço para a Elisângela Costa. Um abraço para Maria Gabi. Falou que estaria no final de semana aqui na Aparecida. Um abraço também para Edmarço. Para Lindaura Fernandes. Um abraço para Março e Augusto. Agradeço a cada um de vocês que estão sempre participando, comentando nossos vídeos. Para vocês verem como é que está a fira hoje. Um abraço para Março e Augusto de Guarulhos. Ele é de Guarulhos, é isso mesmo. E para a Elisângela, periga. Vou passar esse corredor aqui, mas já estou indo embora já. Ganhar uma plantinha na mulher, ver se eu pego ali. Então vai um estampado, dois azuis e dois velhos. Deixa eu ver se é esse corredor aqui. Não é preciso. Só não vou atravessar os corredores principais, por causa de muita gente. Aí do pisqueira que atrapalha também. Vou pegar essa... Esperar assim aqui. Dá para vocês verem como é que está de gente. Porém na sexta-feira. Um abraço para o Gleyber. Maganha. Passar meio aqui. O sol esquentou um pouquinho. Já está show. Sexta-feira o comércio fica legal aqui, ó. Vamos ver. Chega, irmãozinho. Aí sim. Aí. Olha as camisas. Uma por vinte e duas por trinta e cinco. Do lado aqui de comercial e Holanda. Aqui na ala A. Bermudas de time. Apenas dez reais. As camisas estão trinta e cinco. Duas. Compensa levar duas de uma vez. Isso é mais em conta. Ó. Agora eu acho que vou lá para frente. Passar na frente, ó. Passar na frente ali. O celular aqui. Dá muito a credade. Fica até ruim para estar enxergando. Um sol quente. Até o celular fica em um espelho. Vai passar lá em cima. Vai passar lá em cima. Esse tempo ajudar. Quero voltar aqui de novo. Vamos ver. Pessoal, aproveitando e deixando o like. Comenta. Isso nos ajuda muito. Arrumar o carro. Agora no momento não estou podendo usar ele. Aí estou aqui de bicicleta. Estragou o carro. Então se você quer nos ajudar. Compartilhando aí. Só compartilhar os nossos vídeos. Vê seu joinha. Aperta o sininho de notificação. Para o YouTube sempre indicar também os nossos vídeos. Já dá aquela likeada com força. Sem medo. É três segundinhos. Vocês já nos ajudam. Vamos lá. 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 Espreita aqui. Calma aí. Acertadinho ali. Parou o osso ali. Não passa ninguém. Mas ia beirando. Ali dá os caras que eu sei. É. Tem que ir beirando. O balde passar na... Na luta da ponte de alça. Ganha a mulher. Essa mulher dá uma prante de mim. É aquela que vende ali. É moio. É. Um pouco esbranquiçado. Mas tá sol. É um dia maravilhoso hoje. Eu mostrei aqui, ó. Spreading aqui. Praticamente é umas... Deve ser umas duas horas da tarde. Vira a esquerda ali, ó. Vira a esquerda e já cai lá. Teleférico panorâmico. O trânsito já fica intenso nesses horários. Quanto que é o prato lá, irmão? Ah, 25. Ah, sim. Aí é top, hein? Aí sim. Qual que é o nome lá, irmão? O nome? Se você for lá, eu quero se olhar. É que eu tô na próxima. Eu vou sim. Eu bolo pertinho. Eu tô descreta, hein? Lá na frente. Ah. Lá do Hollywood. Lá na frente. Ah, sim. Santa Fé, almoço. Aliás, Santa Fé Palace Hotel. Self Service, ó. Há o nome pra contato. Olha, meu moço. Legal lá, hein? Top tudo lá. Topa, né? Top, aliás. Tá no difícil português. Então, eu cheguei nesses horários. Agora o fluxo de pessoas vai aumentando. Sexta-feira. Correria pra todo lado. Tem pouco, porque até ruim pra andar lá no meião da feira. Por isso que eu não entrei lá no meião, que... Aí que durava tudo. Aí não vai nem pra lá, nem pra cá. Tá mais de bike, hein? Tá ruim pra andar. Ó, no da Rúquivenda, o Self Service, lá é a rua João Alves. Centro e trinta e nove. Centro e trinta e nove. Centro. Legal. Isso é uma hora. Santa Fé Palace Hotel. É só uma hora que eu passo lá. É só uma hora que eu passo lá. O pessoal chegando aí agora. Descendo o busão. Lotado, hein? Tá onde é? Só uma hora que eu passo lá. Só um pouco. Tá aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.